Sejam bem-vindos, está no ar mais um São Judas Podcast, e dessa vez aqui com o encontro de gerações. Aqui o nosso primeiro apresentador, começou comigo esse projeto, a Camila, que é a primeira convidada do podcast. Veio a primeira vez falar sobre Maria, e o André, que vocês conheceram lá com a JMJ, é o nosso mais novo apresentador. Vai começar a apresentar aqui o podcast comigo, e estamos aqui para esse recomeço, e conversar um pouquinho com essa dupla maravilhosa, que recentemente fizeram 13 anos de casados, né? Muito bom. Mas antes, vou apresentar aqui meu novo apresentador, né? E aí André, como você está? Olá! Preparado para essa nova aventura? Olá, tudo bom? Meu nome é André, sou da paróquia desde... sempre? Desde bebezinho. E... E, bom, preparado, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. É uma experiência nova, mas... simbora. É isso. E vocês dois? Como que está essa vida aí? Está tudo bem? Começando com o Henrique, nosso apresentador, nosso primeiro apresentador aí. Eu acho que tem que começar pelas damas, né? Primeiras damas, depois os cavalinhos. É verdade, é verdade. Vamos começar pelas damas. Eu fiz isso aqui para ele fazer uma média com a esposa. É lógico, 13 anos de casado, né? Depois aquele pix, né? Lógico. Aquele bolo de pote. Aquele bolo de pote maravilhoso de São Judas. Exatamente. A gente está com saudade do bolo de pote. Bom, na verdade, acho que ele passou a bola porque ele está nervoso e eu também. Você me acalma. Depois a gente acalma. Sua voz me acalma. Ô, Jesus, Deus a Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez no podcast de São Judas. Que alegria é poder compartilhar um pouco mais da nossa história, da nossa vida, de como tudo iniciou a caminhada aí, Jesus. Isso aí. Eu acho que estou preparada para dizer. Que maravilha, então, Guia, André, é uma honra estar aqui com vocês novamente no São Judas Podcast, também com o meu mozão, para juntos partilharmos um pouco aí da nossa história, daquilo que Deus realiza na nossa vida. Digo realiza porque Deus é constante na nossa vida. E digo não só na nossa vida, mas na nossa vida, na vida de todos nós. Deus é constante. E quando ele faz algo, ele não faz pela metade. Ele sempre completa a obra. Então, estamos aqui para partilhar muito daquilo que Deus faz todos os dias para nos transformar. Porque, sem ele, é difícil nós continuarmos aí nessa caminhada rumo ao céu. Depois de assistir lá o documentário do Beato Carla Kutz, né, então? O céu não pode esperar. É isso aí. Eu perdi. Oh, meu Deus. Eu perdi porque eu estava em missão. Estava em um retiro de mulheres, quase 200 mulheres, que alegria. Mas tenho certeza que foi bom. E eu tenho certeza que eu também ainda vou ver. Isso aí. Eu quero aproveitar o gancho, então, do que a Camila falou agora. Ela perdeu algo muito bom. Certo? Ela falou perdeu. E aí, me vem na cabeça, veio a palavra renúncia. Nós estamos aí num período em que a gente sempre precisa... Na igreja, a gente sempre precisa renunciar, né? No matrimônio, a gente precisa renunciar. E, normalmente, as pessoas veem essa palavra renúncia como algo ruim. Então, ela disse, eu perdi. Mas ela foi pra algo também bom. Então, sempre quando eu falo em renúncia, eu aprendi isso uma vez e eu tento realizar isso na minha vida com a graça de Deus. Que é o quê? Eu só largo algo por algo melhor. Então, eu renuncio a assistir um filme junto com a minha paróquia, um documentário por algo que também é bom. Que é evangelizar e estar com 200 mulheres que precisavam da graça de Deus. Então, olha só, a renúncia é sempre isso. Eu largo algo que pode ser bom, não precisa ser ruim. Por algo melhor. Então, por exemplo, no matrimônio, eu larguei sei lá quantas bilhões de mulheres tem no mundo hoje. Então, eu renunciei a qualquer outra mulher pra ter um relacionamento com a minha esposa, Camila. Então, você vê? Emoção. É interessante, né? Emoção de amor. Bonito porque a gente veio falar um pouco sobre a vida de vocês. Partilhar um pouco sobre isso, sobre como é a trajetória e como você bem falou, Rick. A nossa vida, principalmente dentro da igreja, ela se faz em renúncias. A partir do momento que a gente está no mundo, a gente vive muita coisa fora que às vezes pode nos afastar. E a renúncia é justamente esse ponto. Só que saber como que funciona esse processo. Saber que você nunca vai estar trocando por algo que é pior. Conscientemente, esse ato da inteligência ajuda a sustentar a fé. É muito interessante, muito bonito também. Então, querendo conhecer mais de vocês, como vocês eram no passado, mais novinhos. Como que era a Camila? Como que era o Henrique? Quando mais novinhos. Faz tempo, hein, Niguinho? Faz tempo. Que alegria poder contar um pouco mais da história. Porque muitas vezes a gente, o povo de Deus conhece a gente a partir de agora, muitas vezes. Ou há pouco tempo. Agora, como era a Camila, na infância, desde... Eu falo que mamãe achava que quando eu estava na barriguinha dela, que eu seria um menino. Porque na minha época, era mais difícil o tração, viu, gente? Descobrir assim, sabe? Vamos contextualizar? Camila catequizou Moisés. Tô brincando. Inclusive, ela estava na Arca de Noé. Com os animaizinhos. E aí, o que aconteceu? De verdade, a mãe já tinha escolhido o nome para o menino que ia nascer. E era Camilo. Eu estava me lembrando esses dias. A gente até brincou. Nossa, eu seria um menino, seria um Camilo. E que bonito, porque existe São Camilo, fiquei tão feliz, né? Porque é uma história também tão linda, São Camilo. E eu falo que Deus já vai cuidando de cada um de nós desde a barriguinha. Desde a hora da nossa ideia de ser gerados mesmo. E isso é muito lindo. E depois nasceu a Camila, graças a Deus. Eu nasci no dia de Santa Brígida, no dia 23 de julho. Precisa falar o ano? Pode? Pode, né? Até é bonito, né? Ah, gente, eu falo que eu sou muito feliz pela idade que eu tenho. Porque Deus, eu falo, cada ano que passa, Deus me faz mais feliz. Então, eu nasci em 79, sou muito agradecida por ser essa filha hoje, né? Faz tempo. 79. Antes de cair, estou demorando isso. Oh, Jesus. Vocês viram, né, gente? Olha. Que azueira, mãe. Depois está empurrada. Não, brincadeira. Ai, ai. E me contam, né, vovô, na época, vovó, papai, mamãe, que eu era uma criança muito tímida. Era bem pequenininha. Sempre a menor da turma, desde a escola, né, maternal, pré, enfim. Sempre a menorzinha da turma. Então, eu não cresci muito, né, gente? Oh, Jesus. Mas era uma criança muito tímida. Uma criança que só falava se alguém perguntasse alguma coisa. E, graças a Deus, Deus vai transformando. Uma criança também, de verdade, que nunca deu trabalho na escola, nunca deu trabalho com, né, com, eu acho, com nada. Talvez mais na juventude. A gente fica um pouquinho meio desregrado. Papai e mamãe pegam um pouquinho mais no pé. Mas de criança, uma criança muito alegre. A família que Deus me deu. Mesmo em meio às dificuldades, né? Eu acho que cada família com a sua dificuldade, com a sua realidade. E eu sou muito feliz, de verdade, a família que Deus me deu. E aproveitei cada momento, tenho certeza, da minha vida. Porque a gente vê as fotos, né? O que gostoso é ver as fotos desde quando, desde que nasceu. Eu não tinha foto quando eu nasci. Mas quando criança. Os aniversários, as festas de final de ano, de Natal. E a família reunida. Mesmo com algumas perdas, talvez no meio do caminho. Mas aí eu fui pra... Eu me lembro. E Deus me mostrou isso. Eu perguntava pra Deus, assim. Num momento de oração, bem íntima com Ele. Senhor, como eu fui à igreja, né? Porque papai e mamãe já não iam. Meus avós também não iam mais. De verdade, né? Como que eu ia pra igreja? E aí, num momento de oração. E depois eu fui perguntar pra minha avó. Na verdade, o padrasto do meu pai à igreja. E na Santa Terezinha, aqui do Taboão da Serra. E nós íamos caminhando. Desde onde eu morava ali, pertinho da São Judas mesmo. E andando até Taboão da Serra. Dá mais ou menos uns 20 minutos andando. E a minha avó falou. É verdade, filha. Dos 5 aos 6 anos, completando quase 7. Você caminhava com seu avô todos os domingos. Pra Santa Missa, na Santa Terezinha. Eu amo Santa Terezinha. Sou apaixonada por essa santa. E falo que também é uma das minhas intercessoras. Que alegria. E depois, com 9 anos, eu fui convidada a participar de um encontro na catequese. Eu não fazia parte da catequese na São Judas. Porque eu nem ia na São Judas. E aí, uma amiga precisava levar outra amiga pra catequese. Nesse encontro era pra levar um amigo. E eu me apaixonei. E eu comecei naquele encontro participar da catequese. Então, aos 9 anos, eu entrei na catequese da São Judas. Fiz a minha primeira comunhão. Depois eu fiz o crisma. Depois fui convidada a ser catequista. E aí, depois o Henrique fala um pouquinho. Depois eu falo um pouco mais. Se não, gente, eu já tô avançando. É muita história, né, gente? Isso. Até minha primeira comunhão na São Judas. Com quantos anos? 11 anos. E você que fez a inscrição, né, Maldão? Ah, é verdade. Claro que a minha mãe, com certeza, foi lá depois pra finalizar, né? Mas eu que dei entrada na minha catequese pra eu participar da catequese. E que eu fiquei muito feliz quando eu fui participada na catequese. Eu gostei que a pergunta era de quando nós éramos novos. E a Camila começou lá no dentre materno. E é interessante porque minha mãe conta. Eu, claro, não lembro do dia do meu nascimento. Mas a minha mãe conta que o meu cordão umbilical tava enrolado no pescoço. Então ela sentiu fortes dores, foi até o hospital. E aí quando fez a cesariana, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço. E aí cortaram o cordão e ela dizia que eu não chorava de jeito nenhum. Então o médico deve ter dado algumas palmadas ali no bumbum pra que eu acordasse, respirasse, chorasse, enfim. E ela sempre se emociona muito quando conta isso. E foi no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então Nossa Senhora que já desde o começo estava ali me protegendo, cuidando de mim, me percebendo pra que a minha vida já entrasse nos caminhos do Senhor. E até um convite que eu gostaria de fazer pra você que não se acompanha no podcast é Faça uma releitura hoje do seu nascimento. Porque muitas vezes, porque eu falo isso, muitas vezes a pessoa pensa Ah, porque meu pai não queria que eu nascesse. Ah, minha mãe não queria que eu nascesse. Ah, eu não fui planejado. Eu não fui planejada. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deus planejou você. Deus quis você. Assim como Ele quis o Henrique. Assim como Nossa Senhora intercedeu pra que o Henrique nascesse. Mesmo com o cordão ali, o umbilical enrolado no pescoço. Então, que nós possamos entender. Deus nos ama. Deus me ama. Desde o ventre materno. Aí eu lembro do profeta Jeremias. Desde o ventre materno, o Senhor me consagrou o profeta das nações. Então, o Henrique começa ali no ventre materno. Já com a intercessão de Nossa Senhora no dia do nascimento. Depois eu vou crescendo um pouco, um pouco não, bastante tímido. A Camila falava de timidez. Uma criança extremamente tímida, mas ao mesmo tempo uma criança arteira. Então, eu era tímido fora de casa. Dentro de casa eu era arteiro. Então, dentro de casa eu fazia de tudo. Mas fora de casa era um silêncio total. Então, na escola, silêncio. É engraçado que com quatro anos de idade, minha mãe conta e eu lembro um pouquinho dessa cena. Eu fugi da escola. Com quatro anos de idade. Meu Deus. Rebelde. Porque eu estava no Enei, né? Que chamava Enei Assis Chateaubriand. Ah, lembro até hoje o nome do Enei. O que aconteceu? Eu cheguei na escola, eu lembro da cena. Cheguei na escola e a professora não ia por algum motivo. E aí falaram assim, quem veio, quem está com o responsável, com o pai, com a mãe, pode ir embora. Quem não está, vai para a fila do lado, que a gente fazia uma fila indiana para entrar na sala de aula. E você vai ficar na sala da professora fulana. E minha mãe sempre buscava, me buscava na escola. Mas uma outra moça me levava. Porque ia um grupinho de pessoas que moravam no condomínio para a escola. Uma mãe levava, todos eles. Depois minha mãe buscava esse grupinho de pessoas. Então eu fui atrás dessa moça. E ninguém me barrou ali na porta. Eu não sei se eu saí junto com algum adulto. Eu simplesmente saí e fui andando. Andei ali, não sei quantos metros daria, mas é um caminho bom. E aí chegou a hora de atravessar a estrada do Campo Limpo. Eita, mas aí meu pai estava indo trabalhar no ônibus. Me viu ali andando. Nossa, parece o Henrique, aquela criança. Ele desce do ônibus, me pega. E aí minha mãe faz uma confusão depois na escola. Mas eu já comecei a fazer arte desde pequeno. Mais arte em casa do que fora de casa. Porque eu era muito tímido fora de casa. Então, por exemplo, quando eu ia no meu avô. Pensa, avô paterno. Tem as primas, os primos, os irmãos. Mas mesmo assim, eu entrava mudo e saia para lá. Um domingo todinho assim. Por quê? Sem falar nada. Morrendo de vergonha. Mas era eu entrar no carro para ir para casa. Nossa. Meu pai dirigindo, eu sentava atrás dele e eu ia. Falando, falando, falando. E ele ficava até doido, né? De tanto que eu falava. Porque eu não tinha falado o dia todo. Então, o meu começo da minha história, como criança, era um começo assim. De alguém que falava muito dentro de casa. Acho que por se sentir seguro. E fora de casa, era alguém bem quieto, bem tímido. Como a Cabele disse, também era um pouquinho tímida, né, mas não. Eu também era um pouco tímido ali fora de casa. Isso é um pouquinho da infância. Foi aí, então. Legal. É bom. É bom a gente ter essa leitura. É engraçado também, né? É engraçado não. É importante a gente olhar para trás e entender esse processo da criação. Porque não é qualquer coisa, né? É um ato muito sublime. Eu li um livro, tem pouco tempo, do venerável Fulton Shin. E ele diz que a paternidade, ela é onde o homem mais se assemelha à essência de Deus. Porque naquele momento, ele assume parte da cocriação. Então, não é qualquer coisa, né? E não é fora da vontade do Senhor, mas tudo dentro do que ele quer. Não somos por acaso. É bom sempre entender isso. É bom olhar para isso, né? Muito legal. E na juventude? Como que é? A juventude, a gente sempre olha com aquele jeito, nossa, o famoso aborrecente, declaro que foi um... É a rebeldia. É a hora que o jovem encontra rebeldia. Como é que era rebelde, Camila? Olha, não era rebelde. Será que eu sou agora? Eu sempre fui muito brincalhona. Meu apelido, a mais velha de casa. É verdade. Sou a mais velha de casa, somos em quatro lá em casa. Eu tenho depois mais dois irmãos e mais uma irmã. Coisa linda, meu Deus. E aí, eu sempre fui muito brincalhona e muito risonha. Tanto é que eu tinha um apelido na escola, aliás. Vários apelidos na escola. Mas o que as pessoas me conheciam na escola era a risadinha. Então, a risadinha será por quê, né? Pois é, risadinha. E isso era muito gostoso, porque a gente hoje vê quantas pessoas que acabam brincando com apelidos, enfim, não gostam. Mas eu ficava muito feliz. Nós éramos muito felizes por isso. De falar, ah, seu baixinho, ah, não sei o quê, né? E a risadinha. E pintora de rodapé. Chauffeur de hot water. Eu tinha vários apelidos super românticos, assim. Salvadoras de aquário, essas coisas assim, né? Mas, enfim. E nem por isso eu era triste, né? Então, sempre muito feliz. Sempre muito companheira da minha sala de aula, por exemplo. Até meus amigos que eu tinha na rua mesmo. De brincar de esconde-esconde. De brincar de pega-pega. Na minha juventude, eu começo a jogar vôlei. Então, a gente colocava a rede de vôlei, assim, no meio da rua. E brincavamos gostoso mesmo. O dia inteiro, o sábado todo. Oh, Jesus. Pode? E na minha juventude... Podcast. E na minha juventude, que alegria é também na minha rua, ter os amigos. Brincavamos de vôlei. Eu gostava muito na escola basquete. Inclusive, passei na USP, viu, gente? Olha, tamanho não tem documento, não. Passei na USP em basquete. Porque eu gostava demais. E deu certo, olha só. Era armadura. Claro. E era muito feliz por isso. Então, quantas coisas, aos poucos, a gente vai realizando na nossa vida. E eu me lembro que, pessoal, quando eu fiz a minha inscrição... Porque eu tinha que escolher duas coisas para fazer lá. A inscrição na USP, junto com a escola. E aí eu coloquei meu nome basquete e vôlei. Porque eu não gostava de handball, não gostava de futebol. Gostava dos dois. E aí passei em basquete. Fiquei passada comigo mesma. E feliz ao mesmo tempo. Então, eu falo que eu aproveitei bastante a minha juventude. E não aprontei muito, não. Assim, gostava de sair. Gostava de dançar. Fui uma jovem que fazia muitos amigos até hoje. Eu acho que... Adoro conversar. Já viram, né? Adoro conversar. Adoro muito ser a companheira mesmo. Quando a gente faz amizade, eu falo que Deus, ele dá o amigo para nós. E a gente precisa cuidar dele. Então, cada um que passou pela minha vida... Porque muitos passam na nossa vida. Muitos ficam, muitos vão embora. E não é triste. Porque cada um tem o seu rumo. A sua vida, a sua história lá na frente. E quantos foram embora, quantos chegam. E quantos ainda vão passar na nossa vida. E eu sou muito agradecida por cada coisa que aconteceu na minha vida. Não fui uma jovem revoltada, briguenta, nada disso. Eu, de verdade, tinha medo de briga. Eu me lembrei de lembrar uma coisa na escola, no sexto ano. Muito maluca eu. Sempre muito brincalhona. E nunca fui de brigar. Mas escutei meu nome assim. Gente, vamos pegar a Camila na hora da saída. Eu falei, meu Deus, sou eu. Mas esqueci que tinha mais Camila, né, gente? Já armou aqui. Fiquei desesperada. Hoje eu vou... Não, meu desespero era tão grande. Por quê? Eu tinha medo de briga, de gente falando alto, perto. Então, tudo isso me dava muito medo. E aí eu me lembro que falo, vamos pegar a Camila na hora da saída. Ai, você mesmo. Aí as pessoas ainda conferiram. Camila, é você mesmo? É você mesmo? Gente, eu falei, eu não vou sair da escola. Vou morar aqui, né? Até parece que eu vou sair. E aí eu me lembro que a menina que queria bater na tal da Camila... Eu falei, não é possível que ela quer bater em mim, né, gente? Não é possível. Aí fui conversar com ela. Eu falei... Eu nem me lembro o nome, mas eu falava assim... Tem certeza que você quer bater em mim mesmo? Desesperada, né? Eu falei, pensando, fala não, fala não, fala não, né? E ela falou, não, Camila, é a outra Camila. Tá ficando louca? Quem quer bater em você? E se alguém quiser bater em você, eu bato na pessoa. Falei, eita, que bom. Obrigado, Senhor. Opa, tem alguém pra brigar por mim. Então, eu falo que nunca tive... Talvez, é claro, né? Nem Jesus agradou a todos. Talvez muitas pessoas também não se agradavam comigo. Mas eu, por mim, assim, ao meu ver, né? Como Camila, pessoa, filha, não tenho inimizade, não. E a sua fase rebelde? Não, e é legal a Camila falando sobre essa questão de que nós... As pessoas passam na nossa vida e nós também passamos na vida de muitas pessoas. E aí eu lembro da última pregação que o Padre Léo fez, já muito debilitado, antes de morrer, que a pregação era buscar e as coisas do alto. E ele dizia assim, nós vamos passar na vida das pessoas. E nós temos dois carimbos. Um carimbo do céu e um carimbo do inferno. Qual é o carimbo que nós estamos deixando nas pessoas? Nós estamos passando na vida das pessoas. Nós estamos carimbando essas pessoas com qual carimbo? Do céu ou do inferno? E realmente nós vamos passar na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas vão passar na nossa vida. O Henrique, criança e jovenzinho, adolescente, brincou muito. Falei que eu era arteiro, né? Em casa. Aí comecei a ser um pouco arteiro fora de casa também. Então, pião, bolinha de gude. Não gostava de empinar pipa. Eu tenho mais dois irmãos. Então, o Fernando mais velho, eu do meio, Eduardo mais novo. Eles amavam empinar pipa. Eu não gostava de empinar pipa. Mas brincava de bolinha de gude, pião, polícia e ladrão. Pega, pega, esconde, esconde. Tinha o... nem sei se o nome é esse, chuta-lata. Você chuta uma garrafa com areia de dois litros. É como se fosse um esconde-esconde. Então, você chuta a garrafa, tá com uma pessoa. A pessoa tem que buscar a garrafa e voltar de costa. E você se esconde. E aí, a primeira pessoa que ela pegar, na próxima rodada, tá com ela. Peguei o André primeiro. Então, o André tá com ele. Só que... Faltava só um. Se esse um conseguisse chutar a lata antes dele pegar, salvava todo mundo. Nossa! E quantas vezes eu era a pessoa que tava pegando e na última pessoa alguém chutava. Nossa! Me dava uma raiva. Porque se tinha uma coisa aí na adolescência que o Henrique era, era alguém impaciente. Alguém nervoso, alguém estressado, era Henrique. Não era muito paciente. Eu jogava muito videogame. Sempre gostei muito de videogame. Mas nunca soube perder. Ainda hoje, eu nunca vou perder muito, não. Melhor é o Tiquinho. Mas eu sou São Paulino. Eu nasci numa época que São Paulo foi bem campeão mundial. Então, não sabe perder, né? Entrou numa conversa nada a ver. Não, você vê que o Henrique tem um bom gosto. Vamos lá. Então, eu nunca soube perder. E aí, seja no videogame, seja no pega-pega, seja... Aonde for, no futebol, eu não sabia perder. Teve até um jogo, uma vez, que nós jogamos lá no pessoal do condomínio. E aí, nós ganhamos o time que a gente foi contra um time para a final. E na fase de grupos, a gente tinha ganho de 7 a 2 daquele time no futebol. Então, a final está na mão, né? Já ganhamos a taça. Perdemos de 3 a 2 do time no futebol. Nossa, aquele dia eu fiquei muito nervoso. Como é que a gente perdeu com um time que a gente ganhou tão facilmente em outro momento? E aí, eu era alguém já muito nervoso na idade da adolescência, mais para a juventude. Ali, com meus 10 anos, 11 anos, eu era alguém bem nervoso. Aí, eu já comecei a botar as asinhas de fora também dentro de casa. Então, mesmo sendo do meio, eu queria ser o pai da casa. Então, muitas vezes, eu brigava com meu pai, meu pai comigo, por conta disso. Porque eu queria ser o pai da casa. E aí, o que acontecia muito é que eu gostava de uma briga. Hoje, nem tanto, graças a Deus. Mas eu gostava de uma briga. Brigava bastante. Agora mudou, né, mozão? Eu gosto da briga e você não. Olha que louco. É que eu brigo com ele, gente. É claro que eu briguei muito na minha adolescência. Briguei bastante. Porque, assim, todo dia, brigar todo dia, meu pai. Eu apanhei mais do que eu bati. Surpresa que eu apanhei mais do que eu bati. Mas eu briguei muito. E aí, normalmente, eu brigava com pessoas que, no outro dia, nós éramos amigos novamente. Então, eram brigas bobas da adolescência e tudo mais. Mas, de dar porrada, chute, pontapé. E depois, Deus trabalha na gente. A paciência vira uma virtude. Mas eu era uma criança bem... Bem nervosa. E dar soco no videogame quando perdia. Queria tacar o controle na parede. No chão, eu jogava. Quando, assim, na adolescência, vocês tinham um sonho, assim, que se você fosse colocar... Qual era o maior sonho de vocês na infância? Pode começar, Moizão. Eu lembrei de algo legal. Não sei se era o maior sonho, mas eu tinha um sonho de ser médico quando eu era criança. E aí, eu lembro que eu estava brincando. Teve as Olimpíadas de 2000. E aí, era de madrugada as Olimpíadas. E eu assisti as Olimpíadas de 2000 com 11 anos de idade. Achei aquilo fantástico. E estava chovendo num dia. Então, você imagina. Dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, mais ou menos, três homens, crianças, adolescentes e crianças, né? Eu e meus irmãos. Em casa, na chuva. Depois de vir Olimpíadas. O que a gente foi fazer? Brincar de Olimpíadas. Então, nós pulávamos de um braço do sofá para o outro. Como se fosse atletismo. Só que uma hora cansa. E o sofá de três lugares é mais distante que o de dois. Até o momento que eu pulei e não consegui alcançar direito o braço do sofá. E a hora que eu pisei, quebrou o braço do sofá. E aí, eu caí com tudo. Minha mãe tinha uma floresta amazônica dentro do apartamento. Minha mãe amava plantas. E aí, tinha uma floresta dentro de casa. E um vaso enorme no chão, com as plantas. E eu caí com os negros em cima do vaso. Nossa, abriu um buraco no meu dinheiro. E eu falei, e agora? A hora que eu mexi, a perna começou a jorrar a sangue. Como é que eu aviso minha mãe? Aí, meu irmão mais novo. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ver se... E aí, chamou a mãe. E aí, onde que eu queria chegar? Que eu queria ser médico, né? Eu fui na boa, do ponto de socorro. Não chorei. O médico foi lá, deu os pontos. E eu fiquei olhando para o joelho. E aí, o médico até falou assim, mas pode deitar, né? Fica tranquilo. Não, não, eu quero ser médico no crescer. Eu já vou aprender a dar os pontos. Então, aí, ele foi dando os pontos, né? E eu fiquei tranquilo, na paz. Tem um ponto falso aqui na testa também, com quatro anos. Esse eu não lembro, né? Do joelho eu lembro, daqui eu não lembro. Minha mãe conta que eu estava pulando no sofá, de novo no sofá. Você tem um problema com o sofá, hein? Gosto muito do sofá. Gosta mesmo de um sofá, porque ele gosta de dormir, inclusive, no sofá. Quando ele dorme, ninguém tira. E aí, no outro dia, viu, gente? Ele fala assim, ué, ninguém me chamou para ir para a cama? Mas também o tamanho da criança para tirar do sofá. Tem um trajeto especial para tirar do sofá. Sim. Um beijinho assim, um beijinho. Olha o golpe. E aí, eu pulei no sofá, só que muito perto da parede. Tem aquela quina, né? Na parede. E aí, eu bati a testa na quina da parede. Nossa, imagina. Uma criança de 4 anos de idade, já com a testa aberta. Então, eu tenho alguns hematomas, né? Esse na testa. Tem um outro aqui, perto da sobrancelha esquerda. Esse já foi com 12 anos de idade. Jogando bola na chuva, Gui. Meu. Aí, jogando futsal na chuva, é capaz de escorregar na força de água, bater a testa no chão e sangrar, né? Tomar mais pontos. É, tipo, tipo, futebol na chuva, a gente... Nossa. É bom deixar baixo para a preservação da sua imagem. Deixa aí, off-break. A última vez que eu fui jogar na chuva, Henrique. Mas nunca vi... Sabe? Parece ser que tinha jogado sabão. É bom deixar do lado. Deixa para outra oportunidade. Você falou aqui, me veio na cabeça, no... Fiquei até desesperada aqui. Lembrei até da dor. Que eu fiquei, eu acho, uns dias, assim, andando mancando. Que a queda foi boa. Olha, antes de entrar no meu sonho, eu lembrei que eu nunca quebrei braço, nunca cortei nada. Não... Não foi quebrei nada. Pois é. Está vendo como eu não era uma criança arteira? Ah, mas agora? Não sei isso. Agora ele virou calmo, vocês viram, né? Ele é o calmo e eu sou agitada. Eu gastei tudo quando era criança. Quando era criança, ô meu Deus. Meu sonho, de verdade, me fez até lembrar a cena, como você diz, né? Que lembrou a cena da sua queda, mas eu lembrei uma cena boa. Ai, meu Deus. A cena foi que eu queria ser professora. Então, eu queria ser professora. Que coisa linda. Realizou. Realizei o sonho. E sabe o que é engraçado? Veio a partir de uma lousa que o meu pai fez provisoriamente para nós, crianças, que gostava de se reunir, para brincar, para pintar, para falar que era professora, passar lição na lousa. Isso era realizador para mim. Sabe como era essa lousa? Ele pegou uma porta lisa, velha, e pendurou, fez tudo bonitinho e colocou na parede. Fez para nós uma lousa bem bonita. Legal, né? De escola mesmo. Pintado de verde. E eu me lembro que ele colocou umas mesinhas assim, do jeitinho dele também, para a gente poder sentar, brincar. E isso era muito legal. E nós fazíamos isso também nos amigos. Então, gostávamos também de nos reunir, não só na rua, mas nas casas, de brincar, não só de boneca, mas de professora. E eu sempre era professora. Acho que é porque eu era sempre a mais velha. Da turma, eu sempre fui a mais velha, viu, gente? Foi bom você falar isso, mozão. Eu lembrei agora, o grande sonho do menino brasileiro é ser jogador de futebol. E aí, enquanto a Camila falava da lousa, eu lembrei que meu pai, o que ele fez uma vez? Ele pegou um pedaço de madeira, como se fosse um compensado, e fez o quê? Um campo de botão. Hoje, eu nem sei se as crianças sabem mais o que é jogar botão. Eu já, porque eu já joguei. Já jogou botão, né, André? Já jogou, né, Gui, botão? E aí, nós comprávamos o botão, só que o campinho era pequenininho. E aí, com esse compensado de madeira, o campo ficava gigante. E aí, eu lembro que meu pai fez os golzinhos, assim, com aquele palitinho do picolé. Aí, fez os golzinhos, aí fez a rede. A rede, eu nem lembro com o que ele fez a rede. Mas o goleiro era a caixinha de fósforo. A caixinha de fósforo era o goleiro, e nós tínhamos ali os botões. E era branco esse compensado de madeira. E aí, com giz de cera verde, meu pai pintou, a gente pintou junto, né, aquele compensado para ficar verde, como se fosse um gramado. E ali, eu fui tendo vontade de jogar futebol. Gostava já disso. de jogar bola, mas aí, quis entrar numa escola de futebol. Com 12 anos, eu comecei a jogar em campo. E foi uma experiência, assim, muito bacana. E queria ser jogador de futebol. Até teve um momento em que a Ponte Preta queria que nós fôssemos fazer um teste. Eu e mais dois rapazes, dois meninos, duas crianças, que jogavam lá na escolinha de futebol. E aí, meu pai falou, não, você não vai, não, porque você tem que estudar. E papapá, e papapá. E aí, eu não fui mais. Fica a experiência de ter jogado futebol. E eu volto para aquela questão da renúncia de novo, André. Porque o meu início na igreja começa tendo que renunciar ao futebol. Porque eu não tinha feito a catequese para a primeira comunhão ou para o início da vida eucarística. Eu fui fazer a catequese junto com o sacramento do Crisma. Já uma catequese para um só. Ali com mais ou menos 13 anos. E era sábado às 8 da manhã na São Paulo. E minha mãe falou, você vai. Minha mãe me obrigava a ir todo sábado. E qual era o dia do jogo? No sábado. Porque nós treinávamos o terço e quinta na escola de futebol para jogar no sábado. Então, eu tive que renunciar a algo que eu gostava muito para ir para o Crisma. Eu gostava de Crisma? Não. Não gostava. Eu ia obrigado mesmo pela minha mãe. E eu entrava mudo e saia até lá. Acho que uma vez no Crisma. Só me convencer. Nos dois anos do encontro. Mas mais de três anos do encontro. Um pouquinho dessa história aí do Crisma também. Mas o sonho de ser jogador de futebol. Bater a mão. É legal porque quando a gente fala questão de sonho e também entra a questão da renúncia. É bom sempre entender. Porque agora a gente olha para a renúncia e fala. Não, troca algo por algo melhor. Mas tem que entender o que é algo melhor. Logo de cara, às vezes, parece que essas coisas não são melhores para a gente. E é interessante até entender. Eu lembro um pouco da questão da filosofia. Do que a gente entende o que é melhor. A gente entra na ideia de Sócrates. Por exemplo, o que é virtude. O que é um vício. Então, o que é melhor para o ser humano? É aquilo que eleva ele. É aquilo que tira ele de dentro dele mesmo. Então, o ser humano tem capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim para ele. E dentro desse discernimento, quando ele é capaz de escolher pelo que é bom, mesmo coagido, às vezes, ele exercita uma virtude. Então, a renúncia sempre vai em direção ao... Claro, dentro desse contexto, sempre vai em direção a algo bom. E legal. Porque a gente acaba partilhando também um pouco dessa juventude junto. A gente se identifica com certas coisas. E quando que foi essa virada de chave da juventude para... Tipo, meu, e agora? Eu fiz 18 ou, sei lá, passou a certa fase, para onde eu vou? Como é que foi esse sentimento, esse momento? Como é que foi? Na verdade, eu acho que já tive que me amadurecer muito cedo lá na minha casa. Eu comecei a trabalhar com os 13 anos, porque eu precisava ajudar a mãe. E o pai bebia muito na época, né? Graças a Deus, assim, foi uma libertação muito grande na vida dele, depois de bons anos, de muita luta, de muita oração. Mas era uma pessoa que precisava da nossa ajuda. Então, eu por ser mais velha, aos meus 13 anos, eu tive que ir trabalhar ajudando a mãe, que a mãe também trabalhava fora, mas tinha que dar conta da casa toda. Então, quando chegou aos 18, acho que nem doeu tanto em mim, porque eu já trabalhava, já tinha responsabilidades, tinha responsabilidade com meus estudos. Falando um pouquinho lá do sonho, eu sempre quis ter uma família, sempre quis ser mãe, casar. Então, esse também era um grande sonho. E falo que... Tamanho desse sonho, hein? E é lindo de, assim, partilhar isso com vocês, porque, de verdade, se a gente pensa no sonho, a gente nunca fala isso, né? Ah, quero ter uma família. Hoje é muito difícil da gente escutar isso, desse sonho na vida do homem e da mulher. E lá atrás, nos meus 18 anos, claro, a gente tem uma responsabilidade maior, porque aí você pensa, meu Deus, o que eu quero estudar? Onde eu quero me formar? Enfim, eu tinha muitas dúvidas. Aos meus 18 anos, quando eu me... Falei, acho que agora eu quero ser psicóloga. Olha só quanta coisa, né? De professora, já quer ser psicóloga. E eu fui atrás, tudo, enfim, não deu certo, porque eu precisava ainda continuar ajudando a mãe. Com um pouquinho que eu ganhava. Então, não era um salário ou ao, um salário da Camila, não. Mas era uma ajuda... Era pequena, era. Mas era com responsabilidade. E aí eu me lembro que quando passou essa vida de colegial, porque na minha época era colegial, terminei o terceiro colegial, e aí não fui mais estudar. Fiz alguns cursos, claro, pela empresa, muitos cursos. Eu falo que o que eu sou hoje é porque eu me abri muito a aprender, a buscar coisas novas. e não desisti. Hoje, querendo ou não, comecei a estudar este ano com muita alegria no coração, porque quando chegou lá perto dos meus 24, até o meu 26, eu pensava, eu quero fazer marketing, eu quero fazer... Sei lá, eu tinha tanta dúvida no que eu queria fazer, para você ver, professora, psicóloga, aí de repente eu entrei numa empresa que eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui muito da área comercial, adoro. E... Xavequeira, essa Camila. E eu me identifico muito. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessa área. E aí quando o meu chefe, nessa época, falou assim, Camila, por que você não estuda marketing? Eu te ajudo, não sei o que lá, tudo. E, infelizmente, eu falo, a gente tem medo. Eu, de verdade, tinha... Hoje eu sou mais caruda, né? Eu vou mais... Sem medo. Antigamente eu era mais medrosa. Então, eu tinha medo das coisas, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de situações. Não entendia o motivo do qual, né? Enfim. Mas aí a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai passando por situações na nossa vida, que também ajuda a gente a pôr os pés no chão. Eu era muito gastona, porque aí depois eu comecei a ganhar bem. Graças a Deus, de verdade. Namorei bastante, né? Mas conheci o Henrique, o Henrique me colocou na linha, viu, gente? Na linha, na vida financeira, vamos dizer assim, que eu era gastona. Não sei pra que eu tinha um armário só de sapato, né, mozão? E agora eu tenho um abuso. Pra cada dia do ano. É quase isso. Era assustador de ver. E de verdade, me fez pensar muitas coisas. E aí eu acabei não estudando, não fiz a faculdade que eu queria na época, mas eu sempre muito confiante, que aí a gente começa a pegar essa confiança em Deus, começar o madurecer em todas as áreas da nossa vida. E aí conheci o Henrique, já pra falar dessa vida adulta toda? Mais ou menos? E hoje eu vou dizer que tudo que eu deixei lá atrás, eu não me arrependo. Ah, não estudei naquela época. Eu não me arrependo. Passou. Não era pra ser. E aí o Senhor vai me dando outras oportunidades no meu dia a dia. Eu achei legal, porque a Camila falou sobre as profissões, né? E geralmente quando a gente pensa ah, o que é ser quando crescer, ou como essas coisas vão amadurecendo... O caso dela não cresceu. É, quando for mais velha, reflete um pouco do que nós somos, né? E assim, eu vejo a Camila, por exemplo, como alguém que vai muito em direção às pessoas. E por mais que sejam profissões um pouco distantes, aparentemente, as três profissões, elas de alguma forma vão em direção às pessoas, né? A profissão do professor, ele vai e encontra a pessoa. É esse do educar. A profissão do psicólogo também vai e encontra a pessoa, mas nesse de uma empatia, né? E une essa coisa toda com essa de encontrar a pessoa, né? O marketing, ele não é só... Ele não é você construir, né? Só a imagem para atrair. Mas é justamente como que você vai atrair na hora certa, no momento certo, entender a pessoa, né? E é bem legal, porque mostra um pouco de você. Interessante. E aí, Henrique? Muito inteligente, né, gente? Que orgulho. Que orgulho, eu tô aqui. É que esse semestre a gente tá estudando marketing também, lá na minha faculdade. Mas, enfim, vamos lá. A Camila dizia que com 13 anos ela começou a trabalhar. Eu também. Com 13 anos, o que eu fazia? Eu entregava pizza. Você imagina, mas com 13 anos... Lá no condomínio dos meus pais moram até hoje. Condomínio que algumas pessoas devem conhecer. Da paróquia, que é o conjunto no Trajussara. Lá dentro tem uma lanchonete até hoje. E é uma pizzaria também. Então, você imagina, 540 apartamentos dentro do condomínio. Essa pizzaria pode entregar muita pizza. E aí, eu era um dos entregadores. Entregava andando. Só que não tem elevador. Então, são quatro andares. Então, tinha sábado que tinha que andar bastante. Mas, era enriquecedor. Na época, era 50 centavos por entrega que eu ganhava. Mas, era um dinheiro na época bom. Até porque, com um real, comprava-se dez pãezinhos. Nessa época, então... Ora, ora, ora. 50 centavos por entrega já eram cinco pãezinhos. Já fazia ali bastante diferença. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar nessa pizzaria. Ao mesmo tempo que eu fazia crismo. Então, você imagina que pizzaria trabalha à noite. Então, até uma da manhã, muitas vezes, na sexta-feira, à noite. E, nas oito da manhã, o sábado, eu tinha que estar onde? Na São Judas. Sem lavar o rosto direito. Eu tinha o cabelo grande, mais ou menos até aqui. Colocava um boné na cabeça e ia para o encontro lá na São Judas. E, assim, foram dois anos de encontro na São Judas. E eu entrava muito sonho acalado. Eu não queria saber de nada. Aí, já era o Henrique mais rebelde. Nessa época aí, dos 13, 14 anos. Era o Henrique que não queria mais ir para a escola. Era o Henrique que cabulava a aula na escola. Então, cabulava de cabular mesmo. De pular muro no meio do intervalo. Ou de ir no meio do caminho indo para a escola. Porque aí, já vou sozinho para a escola. Parava no meio do caminho. Na época, tinha... Ainda deve ter esse jogo, mas tinha um jogo de computador chamado Counter Strike. Que era um jogo de tiro, que você era ou policial ou terrorista. Clássico. E aí, normalmente, jogava-se nas lan houses. E não era baratinho, né? Jogar nas lan houses. E eu ia quase todo dia nas lan houses. Duas, três horas. Que era a hora da escola. E eu estava onde? Eu estava na lan house. Gastando todo o dinheiro que eu recebia das entregas da pizza ali na lan house. E ali foi criando um vício, então, no Henrique. E aí, já juntou com um pouco do Henrique, que já era violento. Já gostava de briga. Aí, já não estava mais brigando tanto presencialmente. Mas, no jogo, tinha que matar alguém. Por que você era um jogo de tiro. E é nesse contexto ali de um rapaz que escutava heavy metal. Um rock. Escutava rock nessa época. Então, Metallica, Iron Maiden. Então, você imagina que eu era alguém que não queria ir para a escola. Então, eu cabulava a aula e ia jogar um jogo de tiro. Voltava para casa. Aí, minha mãe olhava e falava assim... Ué, por que quatro horas já está em casa? Que era tarde, né? A escola. Entrava uma hora da tarde. Saia mais ou menos cinco e meia, seis horas. Ué, quatro horas já está em casa? Não mantive aula vaga. Então, se hoje tivesse uma faculdade de mentira, eu era doutor em mentira, né? Porque, cada dia, eu tinha criatividade de contar uma história diferente. Para quê? Para não ir para a escola. Até que minha mãe foi na escola e descobriu que eu não estava indo para a escola. E, com 13 anos, apanhei. De colher de pau e tudo. Sim, foi colher de pau. Descobriu que tinha professor para todas as aulas vagas. Para todas as aulas vagas, tinha professor. Mas, eu chegava e falava... Não, mãe, aula vaga, vá. E, então, como que era meio-dia? Eu era alguém que acordava lá meio-dia, tomava banho, almoçava e ia para a escola. Na verdade, ia falar na aula, se eu ia para a escola. Aí, voltava, ficava dentro do quarto com o Alckmin. Nem sei se o povo vai saber o que é isso, né? E era algo que você colocava uma fita, né? Eu achei que era antiga a Elzinha. Para escutar, ele colocava um fonezinho com aquela música muito alta. Era muito alto, muito barulho. Por quê? Porque eu não conseguia fazer silêncio. Então, você viu? Eu estava jogando um jogo de tiro com fone no ouvido com muito barulho. Depois, quando eu chegava em casa, Alckmin. Com músicas, com muito barulho. Depois, ia trabalhar. Seis da tarde, seis e meia, ia trabalhar com muito barulho. Pizzaria, entrega, agitação. Aí, ia deitar duas, três horas da manhã. No outro dia, só meio-dia, que eu ia levantar. E aí, o que que acontecia? No momento em que eu estava no dia de folga, que tinha um pouquinho menos de barulho, no silêncio, aí eu comecei a entender um pouquinho do que era uma depressão. Porque eu entendi que eu era alguém só. Tá, mas e meus amigos? Eu tinha colegas, eu tinha amigos. Pessoas em quem eu podia conversar. Não, meu amigo era o videogame, meu amigo era o computador, eu não tinha amigos para conversar, para partilhar. E é nessa situação que Jesus entra na minha vida. Uma situação de um jovem, rebelde, brigão, jogando, viciado em um jogo de computador. E aí, Jesus vem e laça ali, durante o crismo. Então, você imagina que alguém que não queria ir para a crismo, de jeito nenhum, era obrigado. Nesse dia, a catequista não pôde ir. Teve um dia que a catequista era Silvana, Silvana até hoje na Nação Judas. Silvana dos Vicentinos, irmã da Rosângela. Silvana era a minha catequista. E aí, a Silvana não pôde ir por algum motivo. E a Laurineia foi a catequista do dia, que era de outra turma do crismo. E a Laurineia, toda doida, né? Então, ela fazia, Deus é dez, e é, e é, e eu pensava, porque eu não falava, né? Que mulher de louco. O que que essa mulher tá fazendo aí? Porque a Silvana é da paz, né? A Silvana é calma, tranquila. E a Laurineia era o oposto. A Laurineia era o oposto. A Laurineia era o oposto. E aí, ela deu uma informação. Ela disse assim, nós vamos ter o retiro do crismo. Dia 21 de abril, feriado, foi a primeira vez que eu falei na crismo. Eu olhei pra pessoa que tava do meu lado e disse assim, feriado, a pessoa tá achando que eu vou ficar o dia inteiro na igreja. Até parece. E aí, ela falou assim, quem não for, não vai ser crismado. Eu olhei pra pessoa do lado e disse, eu vou. Porque se eu não for... Minha mãe me mata. Exatamente isso, né? Porque eu já tinha feito dois anos de crisma. Todo sábado, obrigado pela minha mãe. Como é que eu simplesmente falto num dia do retiro, que era o dia todo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Inclusive, esse retiro foi aqui onde a gente tá gravando o podcast. Foi aqui no CCA, que é a casa da criança e do adolescente da nossa paróquia. E foi em uma sala do CCA, esse retiro. E ali foi o primeiro dia que eu fiz o aula. Ali eu tive meu primeiro encontro pessoal com o Jesus. Ali Jesus me quebrou. E em um dia ele transformou ali aquele jovem que era tímido e triste em um jovem alegre e comunicativo. Naquele dia, no dia que eu me encontrei com o Jesus. Parece que assim, Jesus veio com a mão dele, pegou toda aquela solidão, aquela tristeza que tinha ali dentro e tirou. Então, depois daquele dia eu já era um jovem alegre. Eu já era um jovem feliz. Eu já era um jovem que conversava. Então, a timidez foi embora. Porque Jesus veio e puxou. E aí eu lembro que um pouquinho antes, uns dois meses antes, eu fiz a primeira comunhão. Então, em fevereiro eu fiz a primeira comunhão. Em junho eu recebi o sacramento da Cris. Em abril foi o retiro. Então, olha como é engraçado. Eu comecei um processo de conversão, não nesse dia. Esse dia foi o dia que eu tive o encontro vivo e pessoal com Jesus, o primeiro. Mas há dois meses eu já vinha comungando todo o domingo. Por quê? Imagina que durante os dois anos de Crisma, eu só ia no encontro de Crisma, nem na missa. Minha mãe me obrigava a ir no encontro da Crisma. E me obrigava a ir na missa, porque ela também não ia na missa todo dia. Ela ia um domingo sim, dois não, um domingo sim, três não. Mas no encontro da Crisma não podia faltar. E aí eu lembro que em fevereiro eu fui fazer a minha primeira confissão. E para que eu ia confessar? Para poder comungar. Era obrigado a confessar. E era o padre Fábio, na época, e eu cheguei lá para confessar. Como que eu fiz o meu exame de consciência, André? Escutando Metálica. Mais introspectivo impossível. Impossível. O nome da música que eu estava escutando, Santo Ódio. Era a música que eu escutava, Enquanto eu me preparava para uma confissão. E me preparei, de fato, ali para a confissão. Fui me confessar. Cheguei lá, comecei a confessar. E um dos pecados confessados foi, Eu não venho a missa. E quando eu terminei de falar todos os pecados, O padre Fábio disse o seguinte, Para que você quer receber a primeira comunhão? Se você não ganha isso. Faz um favor para mim. Não precisa ver. Se você não vai vir à missa, Não precisa ver receber a primeira comunhão. E aquilo mexeu com ele. E aí ele fez a pergunta, Você quer receber a primeira comunhão? Eu disse sim. Você quer vir à missa? Porque se você não quiser vir à missa, Nem precisa fazer a primeira comunhão. E eu saí daquele confessionário pensando, É verdade. E ali eu começo, então, Dois meses, Comungando todo domingo. E você vê como Jesus já foi Transformando algo em mim, Para que o meu coração tivesse aberto Para o dia do retiro. Para o dia que eu tive o meu primeiro encontro. Pessoal com ele. Eu já falei bastante. Eu só queria partilhar uma coisa, Que eu acho muito legal. Dentro daquele mesmo livro do Foton Shin, Ele fala sobre felicidade. E o que ele entende como felicidade Para o ser humano? É encontrar e viver a finalidade do ser. E a finalidade do ser, Ela não está escondida no meio, Mas sim no objetivo. E você falava sobre como que eram as coisas, Onde que estava, por exemplo, O principal motivo de acordar, Não era para a escola, Mas era para alimentar um vício, Do videogame. E o Foton Shin diz que, Quando a gente coloca as coisas que são meio, Como um objetivo, A gente tropeça no finito. E esse tropeçar no finito, É um abismo. Por quê? Ele diz que a nossa finalidade, É encontrar algo que, Em nosso profundo, Nós sabemos que, Que existe em total claridade. Ou seja, Que dentro de nós, Nós precisamos de uma verdadeira, De uma verdade completa, De um amor que não se acabe, De uma vida que não se encerre. E que nós precisamos buscar isso. E que, Qual que é a lógica? Nesse mundo, Nós não conseguimos encontrar. Então, Nós encontramos só, Esses vestígios, Dessa limitação. Então, Nós precisamos encontrar, Não, Imagina como a luz, A luz que vem aqui, Ela não atinge o todo. Aqui embaixo da mesa, A luz não atinge. Então, Nós precisamos não, Não ir em direção aonde a luz atinge, Mas sim em direção a luz. E ele defende que, Essa é a definição de Deus. A origem da verdade, Da vida, E do amor. Então, Quando a gente, Deixa de ver, Essas coisas que são meios, Como um objetivo de vida, Sem pensar no depois. Quando a gente passa a olhar, O que é infinito, E ainda com o coração preparado, Muda tudo. É um, Uma virada de chave. E é a diferença de quando a gente vai obrigado, Que demora um pouco mais o processo, Do que quando a gente vai aberto. Por exemplo, No meu caso, Eu fui para a catequese, Com o coração aberto. Então, Foi um processo muito lindo de Deus, E Deus também já me preparou lá de criança, De ir à missa, De ver, Ficar encantada, Com a santa missa, Com cada situação, Que a gente vive dentro da missa. E eu me lembro que depois que eu fiz a minha primeira comunhão, Continuando sim a missa, Fiz o crisma, Com muita alegria, Eram 80 jovens na minha sala, gente. Era absurdo de tantos jovens. E, Um dos catequistas, Eram três catequistas, Para dar conta, né? A Madalena, Coisa linda, O Tadal, Que é nosso compadre, né? E, O padre André, Dimas, Que também foi, E, Depois entrou no seminário, Que era jovenzinho. Que era bem jovenzinho. Já não era pequeno. Já era pequeno desde então. E que alegria, Porque, Eu falo que, Foram anos de muita, Muita graça mesmo. Porque foi ali que eu precisava entender, Como amar o meu pai, Ao ponto dos vícios que ele vivia, De chegar, Mal em casa mesmo. Não destruindo tudo, enfim, Mas, Alcoolizado, Falando coisa que não tinha nada a ver, Maltratando a minha mãe, Enfim, Naquela época, Eu comecei a entender que este amor, Não era só pra mim, Mas que eu precisava refletir, né? Então, Eu falo que, Deus vai fazendo esse trabalhinho, De formiguinha em nós. E eu me lembro que, Quando o último dia do meu crisma, O padre Dionísio, Porque eu sou do padre Dionísio, gente. Mais tempo, hein? Coisa linda. Sou muito agradecida, Pela vida dele, Na minha vida, Na época. Na época, São Judas era a catedral, Do Campo Limpo. Era a catedral do Campo Limpo, É verdade. E aí, O padre, Fez o último encontro conosco, E, De verdade, Eu não pensava, O depois dali. O que ia acontecer com a Camila, Depois dali, né? E pra mim, Acabava ali. Infelizmente, A gente pensa, Acabou ali, É como se fosse um diploma, Encerramos mais um ciclo, Enfim. E com a vinda dele ali, Naquele dia, Que ficou marcado pra mim, Que foi no Salão de Cima, Como chama mesmo o Salão de Cima? Hoje chama Salão Padre Guido. Padre Guido, Isso. E aí, Eu me lembro que aquele salão, Dando conta dos 80 jovens, Ele perguntou, Jovens, Depois que você receber aqui o sacramento, O que você vai fazer depois daqui? Não tô dizendo no mundo, não. Tô dizendo aqui dentro da igreja. O que você quer ser aqui dentro da igreja? E aquilo me despertou. Aí fui perguntando, Quem quer ser músico? Sei lá, Fui fazendo várias perguntas, né? Porque na época eu não entendia quase nada. Porque de verdade, Não é tudo que a gente aprende no Crisma, né? A gente vai aprendendo no nosso dia a dia, Se aprofundando mais, Sendo curioso, De ir atrás de coisas, Santos, enfim. Doutrinas da igreja, enfim. E aí ele perguntou, E quem quer ser catequista? Essa pergunta eu não vou esquecer nunca mais da minha vida, né? Me lembra que eu falava que eu queria ser professora. E isso ligou. E quando ele perguntou, Gente, não precisou duas vezes. Quando ele perguntou, Já levantei meu braço super feliz. Eu quero. E é assim, Praticamente só eu levantei a mão. E aí ele olhou pra mim, Apontou o dedo, Olha, Ela quer ser catequista. E aí ficou marcado. Só que a Camila, Depois que recebeu o Crisma, O sacramento, Camila não foi mais pra igreja. Porque virou jovenzinha. A gente tem, infelizmente, Lá, Acha que tá tudo bem. Ah, já foi o processo. Recebi meu diploma, né? Meu certificado, sei lá, enfim. E isso foi mais ou menos de, Final de outubro, De dois, Não, 1996. O meu Crisma. São Judas, Catedral do Campo Olímpico. Foi na São Judas, O meu Crisma. E aí eu me lembro, Que três, Isso foi em outubro pra novembro, Aí fiquei sem pra igreja. Novembro, Dezembro, Janeiro, Quando foi fevereiro, Bateram na minha porta. Chamaram lá, O carrinho parou, Tudo, E falou assim, Na verdade a minha mãe veio falar, Ô filha, Eu acho que é o padre chamando, Com um japonêsinho na porta, Que é meu compadre, Inclusive, Tadal, Que foi meu catequista. Um doce. E eu falei, Pensei comigo, Não falei isso pra minha mãe na hora, Mas a gente brinca até hoje, Meu Deus do céu, O que será que eu aprontei Pro padre vir atrás de mim, né? E aí, Foi o convite, Oi filha, Você se lembra, Lá no último encontro, Que eu perguntei, O que vocês queriam fazer, Depois daqui, E você falou pra mim, Que você queria ser catequista, E nós estamos precisando de catequista, Fiquei passada, Falei, Como que ele lembra, né? Com tanto jovem lá, E logo a Camila, E super tímida, Porque Deus foi trabalhando ainda em mim, Eu era uma pessoa brincalhona, Mas ao mesmo tempo tímida, Tímida, Não era muito te falar, E eu, Padre, Mas eu não sei nada, né? Como que eu vou ser catequista? Ele não se preocupe, Temos formações, Você já vai entrar com uma turma, Que tem a catequista que vai te ajudar, Eu falei, Tá bom, Eu vou ser obediente, Eu sempre fui uma menina muito obediente, Às vezes, Às vezes, Cabeça dura em algumas coisas, Mas muito obediente, E aí eu falei, Tá bom, padre, Vou conversar com a minha mãe, E vou, E eu me lembro que a minha primeira turma, Foi com a Patrícia, É uma fofa, A gente tem contato até hoje, E foram nove anos de catequese, E eu falo que eu mais aprendi do que ensinei, E que carinho é esse trabalhar de Deus, Que não me largou, Às vezes, A gente faz as nossas burradas no meio do nosso caminho, Infelizmente, As nossas escolhas, Mas Deus nunca deixa de cuidar da gente, Ele sempre tem um propósito, E situações na nossa vida, Para a gente aprender mais um pouquinho, E a catequese fez parte desse meu aprendizado, E me envolver mais, E me colocar mais em Deus. E é legal a Camila falando do dia do Crisma, Porque aí eu participei do retiro do Crisma, 21 de abril de 2004, E continuaram os encontros, Todo sábado, Até o dia da Crisma, Que era no dia dos namorados, Dia 12 de junho de 2004, Na Catedral, Deucesana de Campolim, Mas não era mais então, Dia da Catedral, Aí nós já tínhamos a Catedral Sagrada Família, Nova, Que é 97, Então, em 2004, Já tinha a Catedral. E aí fomos, então, Para a missa, O Dom Emílio era o bispo, E o Dom Emílio deixava os padres também, Crismar os jovens, E aí foi o próprio padre Fábio, Que era o nosso parco na época, Que impôs, então, as mãos, Sobre a minha cabeça, Passou o ódio, Ali do Crisma, E foi uma experiência marcante também, No dia do Crisma. Primeiro, porque a Camila cantou no meu Crisma. Na verdade, ela já cantou na minha primeira comunhão, Na missa da primeira comunhão, E cantou no dia da Crisma também, No dia da missa da Crisma, A Camila cantou. Mas o que foi interessante? No momento em que eu recebi o sacramento, O óleo, a oração, Eu estava saindo, E uma pessoa que estava ali com um jaleco, Me entregou um papel, E era uma oração, E era uma oração que se chamava Apóstolo de outro jovem. E estava dizendo para rezar todos os dias aquela oração, Que era Senhor, O que eu lembro é, Fazer-me um jovem apóstolo de outro jovem. E aquela oração me marcou, E fez parte da minha vida durante muitos anos, Eu rezava todo dia aquela oração, Inclusive, Eu coloquei na parede, Do lado da cama. Então, quando eu acordava, Eu fazia oração, Antes do meu, Eu fazia essa oração. E aí, Eu fui sentar no banco, E simplesmente, Eu sentei, Enquanto o Crisma continuava, E fechei os meus olhos, E deixei mesmo o Espírito Santo agir naquele momento. E foi naquele dia, Que eu fiz um compromisso com Jesus. Eu falei assim, Jesus, Eu quero ir todo dia na missa. E já que eu fui crismado agora, E eu sou um apóstolo, Um jovem apóstolo de outro jovem, Eu já tinha entendido que um apóstolo, Ele é um seguidor de Jesus, Mas ele também é um enviado de Jesus. Eu falei, Como é que eu vou falar de Jesus para alguém, Se eu nem o conheço direito? Então, Quanto mais próximo eu estiver de Jesus, Mais eu vou conhecê-lo. E eu falei, Eu vou todo dia para a igreja agora. E foi o que começou a acontecer. Eu troco a Lan House, Eu troco o Cauter Strike pela missa. Então, Todos os dias, Às sete da noite, Eu já não estava mais trabalhando na pizzaria, Porque tinha acontecido o quê? Eu era entregador. E aí, Um dia, Eu estava com muito pedido, O dono da pizzaria falou, Henrique, Corta um pouquinho de calabresa lá na máquina, Para mim, Na máquina de frio. Eu fui cortando a calabresa, Não prestei atenção, O que aconteceu? Olha o dedão. Passou na máquina de frio, Rancou uma tampinha assim do dedo. Nossa, Pai meu Deus, Nos acudo, E minha mãe falou, Você nunca mais vai trabalhar nessa pizzaria. E aí, Eu já tinha parado de trabalhar na pizzaria, E aí, Eu, Então, Podia ir na missa. Aí, Eu já estava no ensino médio, Eu já estava com 15 anos, Então, Eu ia para a escola de manhã, Eu ia para a escola de manhã, Voltava, E aí, Às sete da noite, Eu ia para a missa. Eu comecei todos os dias para mim, Só que você imagina, As minhas roupas eram todas pretas, Porque eu gostava de rock, Meu cabelo era grande, Eu chegava lá, Só tinha seis, sete velhinhas, Era estranho, Era estranho, Deus faz milagre, Que maluco está fazendo aqui, Que maluco está fazendo aqui, Todo dia. E aí, Eu comecei a ir à missa todos os dias, E depois teve o grupo de oração, O convite foi para o grupo de oração, Então, A Lucília, Que hoje é responsável do setor, Ela falou, Durante, Acabou a missa, Ela falou, Você não fica no grupo de oração, É agora, À noite, Oito horas, Que maluco de oração, Eu falei assim, Eu não vou ficar, Lucília, Porque eu falei para a minha mãe, Que oito horas eu estava em casa, Lembra que eu era muito mentiroso? Como é que eu falo para a minha mãe, Do nada, Porque eu não tinha o WhatsApp, O celular, Custava caro para você ligar, Eu não tinha celular, Não era fácil ter celular, Então, Como é que eu vou ligar para a minha mãe, Avisando que eu vou ficar, Então, Eu não vou ficar, Vou chegar em casa primeiro, Vou conversar com ela, Vou verificar, Se eu posso, Ficar para o grupo de oração, E falar então, Com ela, E quando eu cheguei em casa, Eu falei, Mãe, Terça-feira aqui vem, Eu vou ficar na igreja, Às sete da noite, Que é a missa, Até às dez da noite, Como assim, Enrique, É mãe, Tem um tal de grupo de oração, Começa oito horas, Acaba às dez, Minha mãe olhou para a minha cara, E falou assim, Na igreja, Terça-feira, Até dez da noite, Você acha que vai colar isso? Até parece, Você está indo atrás, É de menininha, E eu falei, Não mãe, É verdade, Tem grupo de oração, Aí ela me fez um desafio, Ela falou, Ah, é verdade? Então eu vou junto, Ela achando que eu ia falar, Não, não precisa, Vou ficar só até as oito, Eu falei, Então vamos, E minha mãe foi, Então fomos os dois, Juntos com o grupo de oração, E a Camila estava animando o grupo de oração, E cantando, De fato, Foi encontrar a menininha, Foi encontrar a menininha, Errada, Sua mãe não estava, E aí a Camila cantando o grupo de oração, Começou a oração, E quando eu olho para o lado, Minha mãe já está orando em língua, E eu, Ô Jesus, Mas como é que funciona esse negócio? Eu estou vindo todo dia aqui na igreja, Minha mãe que está vindo agora, Já está aí participando, Até das orações que o pessoal faz, No grupo de oração, E aí minha mãe também ficou impactada, Naquele dia, E começa uma história aí, Da família, De ir mais para a igreja, Começando aí todo domingo, E foi muito interessante, Porque o grupo de oração, Abriu as portas aí, Do coração, Da minha mãe, E aí eu comecei também, Não sai na missa, E na o grupo de oração, E a Camila dizia, Que ela foi para a catequese, Eu tentei dar catequese para a criança, E não consegui, Eu fui em algumas turmas, E não consegui, Não, não dá, Uma criança jogando tênis na outra, Uma confusão, Não, Só que não é para mim, Não, Não quero dar catequese, E aí o Edson Serqueira, Ele era o coordenador da Crisma, E aí ele falou assim, Ah, então vem dar catequese de Crisma, Você imagina, Tinha 15 para 16 anos, Tinha acabado de sair do Crisma, Que eu não tinha precisado de ser nada, Como é que eu vou ser catequista de Crisma agora? O Tadal estava junto comigo, Então eu, Hoje padre Blenner, Nós começamos a dar catequese de Crisma, O Tadal e a Tati, O Cleiton, Tocava violão, E a Cris Laine, Então éramos seis catequistas, Por quê? Tínhamos 80 jovens, Naquele salão ali de baixo, Que é a sala padre de Anísio, 80 jovens para a gente dar catequese, E aí eu olhava, E agora, O que a gente faz? E aí é aquele negócio, Que o André está mostrando, Que ele lê o livro, Está lendo o livro, Do Venerável do Conselho, Eu comecei a ir atrás, Eu comecei a ler a Bíblia, Eu comecei a ler livros, Nós tínhamos um livro na época, Para dar o Crisma, Que era o livro, Jovem Fortes na Fé, Do Dom Veremundo Torre, E esse livro, Eu achei ele muito fantástico, Por quê? Cada tema do Crisma, Ele falava do Antigo Testamento, Daquele tema, Do Novo Testamento, E trazia para os dias de hoje, Como eu posso trazer isso, Para os dias de hoje? E ali eu fui lendo, 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 Então tem a nossa parte também, Então a igreja fornece, Mas eu vou atrás, Eu tive que ir atrás, Porque hoje, Para você ser catequista nação, Então ajuda-se a ter uma formação, Diocesana para ser catequista, Nessa época eu não tinha, Eu não tive, O que eu tive que fazer? Ir atrás, Comprar o Catecismo da Igreja Católica, Ler a Bíblia, Ler o livro, Ir atrás, Buscar esse conhecimento em Deus, Para poder dar a catequese para os jovens, E tinha jovem, Que era mais velho que eu, Fazendo o Crisma, Tinha jovem, Que ia na igreja, Desde pequenininho, E eu estava começando, Aí para a igreja, Já estava sendo catequista deles, Então eu tinha que buscar conhecimento, E foi uma experiência maravilhosa, Acho que uns três, Mas foram três turmas seguidas, Assim, De frio, Foi uma experiência bem bacana, E aí eu fazia o que também, Nesse conhecimento? Na oração, Eu fazia oração, Aprendi a fazer oração pessoal, Mas como que eu aprendi a fazer oração, Na Bíblia da editora Ave Maria, Que a Bíblia que eu tenho até hoje, Lá no finalzinho dela, Tem assim, Orações comuns dos cristãos, Até mais ou menos isso, E aí ele tinha, Em nome do Pai, Creio, Pai nosso, Ave Maria, Oração antes da reunião, Oração antes do trabalho, E era assim, Foi assim que eu comecei a rezar, Eu chegava em casa, Pegava a Bíblia, E rezava essas orações, Então eram as primeiras orações que eu fazia, E assim eu fui aprendendo a rezar, Com as fórmulas, Para depois aprender a falar, Com Deus, Então Deus vai chamando, E a gente vai, Buscando também, Não é só, Simplesmente, Ah, a igreja tem que me fornecer, Tá, E eu também tenho que fazer, Também tem que procurar, Tem que procurar, Tem que buscar, E, Aqui, Minha, Amiga ali, Por trás das câmeras, Me falou, Deu a informação que a gente, Deu o tempo, Desse episódio, Nossa senhora, Já nem falando mais, Deu o tempo desse episódio, Vai ter uma parte 2, Gui? Vamos fazer parte 1 e 2 desse episódio, Porque, É porque a gente fala pouco, né Gui? São duas pessoas maravilhosas, Com histórias maravilhosas, A gente precisa, A gente quer acompanhar, Chegamos o que? Nos 16 anos, A gente chegou a 16 anos, E tá, Uma hora de episódio aqui, Então assim, A gente encerra aqui, E dá pra ter a continuação, A parte 2 precisa, Deixa os bichinhos com vergonha, Curtem aí, É gente, Curte, Se você gostou, Curte, Compartilhe, Compartilha, Porque você sabe, Que tá no canal, Da parota São Judas Tadeu, E é um canal, De evangelização, Então quanto mais a gente, Compartilhar, Mais pessoas, Vão ver, E pode ser, Que alguma coisinha, Que a gente falou aqui, Pode ser que muita coisa, Não mude nada, Seja bem-vindo, Meu Deus, Mas, Pode ser que alguma coisa, Uma pequena coisa, Que a gente tenha dito, Compartilhado, Possa transformar a vida de alguém, Possa ajudar alguém, Então se uma pessoa, Já for ajudada, Por essa uma hora, De podcast, A gente já fica feliz, Contente, E o objetivo, Será alcançado, Se pelo menos uma pessoa, Tiver um encontro, Com Jesus, Através dessas palavras, Então você pode ser um missionário, Fazendo o que? Compartilhando, Compartilhando, Vamos fazer assim, Então curte, Comenta, Compartilha, E até a próxima, Até daqui a pouco, Até mais,